Para conhecer o único queijo paranaense com a certificação CELUARTE, viemos até o município de Salgado Filho, que tem pouco mais de 4 mil habitantes e é conhecido nacionalmente pela festa do vinho e do queijo. A propriedade da família Bauer fica a 19 quilômetros da área urbana. Em 12 hectares, são 16 animais na ordenha, o que possibilita uma produção de 500 quilos de queijo por mês. A escolha pela atividade foi em 2017. A propriedade é que a gente fazia carvão e tinha gado de corte. Então nós precisávamos de uma atividade que não fosse tão agressiva, que nem o trabalho de carvão, e a gente começou a buscar uma nova forma de renda para a propriedade. A família buscou a qualificação através de parceiros como a Cressol, o TFPR e IDR Paraná, SEBRAE e o município de Salgado Filho. Através da APROSUD, a Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do Sudoeste, eles tiveram a iniciativa de buscar um produto diferenciado. Mesmo sendo uma atividade tradicional aqui, que todo mundo tem envolvimento com o queijo, a gente queria fazer um produto diferenciado, um produto que agregasse valor, que expressasse o máximo do seu potencial. E a produção a partir do leite cru foi o método escolhido para a fabricação do queijo colonial e o queijo colonial ao vinho. Os dois produtos receberam algumas semanas a Certificação Seluarte, que assegura o processo de produção artesanal e permite a comercialização em todo o território nacional. A responsável técnica da queijaria é a engenheira agrônoma Franciele Bauer. É um reconhecimento do Estado e nacional de que o queijo colonial da nossa região é um produto diferenciado e que pode estar sendo comercializado agora em todo o país. Os produtos são os únicos do Estado com a Certificação pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, através da Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Para que o produto consiga o seluarte, o estabelecimento precisa se enquadrar na legislação federal e o produto não pode conter corantes, aromatizantes ou outros condimentos. A Certificação Seluarte representa a possibilidade de ampliação da comercialização, mas para obtê-la é necessário que a queijaria comprove, além de qualidade no manejo e produção, um vínculo com a região em que é fabricado. E isso, os responsáveis pela Rancho Fundo afirmam que o produto tem de sobra. É um diferencial e se eu pegar o leite aqui e for querer produzir em São Paulo, não vai sair o mesmo queijo, porque o que interfere é o todo, é o clima, é o microclima, é os animais, a passagem, tudo. Então, qualquer lugar que for ser consumido um queijo nosso daqui, vai estar levando um pedacinho do sudoeste para fora. Legenda Adriana Zanotto